Hoje eu vou brincar E naquela voz, tudo o que sabe E com boa contribuição Que na cultura, quando vai mais luto, né Pra tudo que me soube, música e cantoras, que sabe Por exemplo, se uma Sats Jr. que você gosta Vai ser o YouTube, eu fui Sats Jr. Por essa música lá B. Carlos, vai ser o YouTube, eu fui B. Carlos Por isso, tudo música de B. Carlos E tudo o cantor, que sabe E assim, nós devemos costumar consumir aquilo de nós O melhor, nós devemos consumir aquilo de nós Porque com aquilo de nós, temos a luz Ai, amor Ai, mamãe Ai, amor É o caralho, é o caralho, juro Sua gente, me pira tudo Caralho, caralho É o caralho É o caralho, é o caralho É o caralho, é o caralho Legal, 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 legal What's up, you record? Vou ter uma sensação para morrer Vou tocar plano Chivo com titi Vou tocar palma Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ainda eu ligar o gustado Vou tomar Amém. 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 Amém.